É mais ou menos 10 anos que eu estava sofrendo, que não enxergava direito, eu andei para dirigir, ler também, para ver onde enxergava direito, e agora tudo certo. Foi muito rápido, nossa, não senti nada. Dentro de poucos dias eu estava recuperado. Vendo uma avaliação, disse que está tudo certo, já foi sentado os óculos. Eu tenho só que agradecer ao governo do estado, ao nosso prefeito, a secretária da saúde, todo o que está envolvido, o próprio hospital da fundação, todas as pessoas envolvidas na saúde, e o próprio governo do estado, toda a comitiva, né? Ele olhou muito, nossa, não tem nem comparação. Foi um sucesso, parece que tirava os óculos, parece que estava, o que chegava longe, parecia o céu mais azul, uma coisa muito fantástica. Tchau, tchau.